Agora o momento especial do nosso programa, dona Tati Moraes. Isso mesmo, chegou a hora boa, Isaia, é hora do dinheirinho. Exato, opa, obrigado, me dê. Não, mas peraí, peraí, peraí. Me dê, papai. É o Luiz da Lojas Mariano, bora chegar aqui, Luiz. Chega pra cá, Luiz, chega pra cá, Grace Abreu dos Santos. E ela achou que ia... Quem que é essa criança aí? Oh, Isaque. Que lindo o Isaque, Isaia. Sabe por que ela tá aqui? Porque ela acertou os quatro dígitos da senha da promoção qual? Primeiramente, bom dia, seu Luiz. Bom dia. Bom dia, dona Grace. Tudo bem com a senhora? Olha, Mari Verdância escapou, que a mulher tá arretada aqui, viu? A mulher tá arretada aqui. Ela não vê? Não vê. Você viu? Rica. Ah, é? Não é igual nós, pobre tem que trabalhar não, filha. A mulher é rica. Pobre trabalha no frio, rico não. É, aí, querido. A mulher é rica. Rico tá viajando desse mundão que Deus deu aí. Né? Acertou os quatro dígitos. Que coisa, já. Tá lavando vasilha, ele que tava assistindo na sala. E aí? E aí ele saiu gritando igual um doido pela casa. O que que ele gritou? Ele falou, mãe, mãe, foi a senhora. A senhora ganhou, a senhora ganhou. Pensei que ele tinha gritado, foi a peste. Não. Ele que gosta de assistir. Olha aí, muito bem. 420 reais. Não é 10? Não, 20. Você falou 20. Eu? Você é a Mari ontem. Eu não lembro. Muito bem, seu Luiz. Por favor, eu faço a entrega da premiação pra ela. Merecido aí. Merecido. Quatro peixinhos. Olha. Que... Dá pra fazer muita coisa com esse dinheiro. O que que você vai fazer, Gleice? Paga a conta. Água e luz. Ai, meu Deus do céu. De comprar água. Vai tá bom. Aproveita e passa nas lojas Mariano também. Eu vou passar. É, eu quero ter que ver com ele. Isso aí, parceiro. Porque nas lojas Mariano... Tem de tudo, é a loja da sua família. Muito bem. Encosta mais pra cá. Encosta aqui perto do Luiz. Você não, Tati. Você tá na facertinha ali. Tá aqui? Ó, todo mundo reunido. Pra gente falar pra vocês que no próximo bloco tem o sorteio do... Cofre de novo, tá? Já veio com cento e... Cento e quarenta. Cento e quarenta reais. E o número, tá? Número três, ó. Isso aí. Mas agora a regra é clara. Nascidos, ou que morou, que passou em ladalho, não pode. Não, por que não? Não, já tá rico. Já garantiu os quatrocentos e vinte? É brincadeira, gente. Eu vou comprar mais um presente. É brincadeira. No próximo bloco tem o cofre.